Fala amigo da Barco de Estão, tudo bem com vocês? Estamos aqui pra mais um vídeo, no vídeo de hoje são os barcos que estão aqui em fabricação, meus amigos Tem até barco fritando nesse solzão, então bora dar uma olhada Então amigo da Barco de Estão, a gente tá organizando aqui algumas coisas Tá aqui os barquinhos, acabou de fabricar, acabou, tipo assim, ainda tá quente Não dá nem pra passar muito a mão aqui embaixo Dessa canona aqui de 8 metros e 40 que foi fabricada Canona, a gente tem vários lotes, cara, canoa ali pra fora, um monte de canoa, canoa, canoa Mesmo padrãozão, canoa, sempre vou estar mostrando aqui Seis bancos em alumínio e sem piso, né, essas daqui Isso aqui são as poltronas de estufamento, né O pessoal faz aí, como aqui tá muito quente, bota pra cá pra secar logo Ó, pra secar logo a cola, entendeu? Aproveitar esse horário de almoço, né, do pessoal Aí eles colocam pra cá pra secar logo Olha o tamanhozão da semi-chata aqui, olha só O tamanho da semi-chata, a semi-chata tá pronta Ficou bem bacana porque agora ela tá com os bancos, né E os bancos tão tudo com esse espaço rebatível, ó Tudo com essa parte rebatível, tá Então fica bem bacana, ó Tamanhão são Um, dois, três, quatro, cinco, seis bancos, né E tem o sétimo que é o do piloteiro E aí fica bem bacana porque aí dá pra sentar Como a semi-chata ela é larga de fora a fora Dá pra sentar quase, vamos colocar aqui Dá pra sentar duas pessoas em cada banco Pra ficar, tipo, muito confortável Dá pra levar aqui pelo menos umas 14 pessoas Dá pra levar mais gente, dá pra sentar o pai, mamãe e o menino no meio Dá Menino for pequeno, né Se for maior que pai e a mãe não dá E aí, tá aqui, bem bacana A gente tá organizando as coisas sexta-feira, né Tubinho na lateral pra ficar bem alinhadinho O casco, tudo soldadinho, né E ela vai ser um motorzinho Vocês tão vendo que a popa dela é bem baixa, né Ó a relação da altura da borda com o espelho de popa, né Olha essa diferença aqui de tamanho um palmo, mais ou menos É justamente porque vai ser um 40, velho Vai ser um 40, então Mostrar uma coisa que pra vocês muita gente fala Ah, Lucas, essa sujeira que tá aí na solda e tal Pera aí, deixa eu mostrar pra vocês aqui Essa sujeira que muita gente fala Foi ali só pegar um pedacinho de espuma, ó Só esse pedacinho de espuma, se você passar, ó Sai a sujeira, entendeu Ó Na hora que tá quentinho é até bacana que sai tudinho na hora Mas, ó Essa sujeira sai, tá Ela é bem simples Por que acontece? É o processo de solda, né Que a gente usa o processo de solda MIG Tem o gás de argônio É um processo meio que industrial e químico Então fica, né Essa sujeirinha Mas aí, ó Depois lá na pintura o pessoal vem, ó E limpa toda essa parte da solda, tá bom O pessoal faz a limpeza lá Tem uma lavagem que faz no barco Justamente pra não ficar assim Até porque tem que preparar o barco, né Olha quem tá aqui fora Vai lá pra trás Hoje a gente tava fazendo o carregamento de várias canoas Vocês tão vendo aqui Tem só esse lotezinho de canoa Pra lá não tem nem canoa Só tem semi-chata aqui Três aqui Vamos aqui Porque a gente tá organizando aqui Colocou aqui pra fora pra levar lá pra trás Vem uma zona dessa aqui Que tá fervendo no sol Modelo 2, hein Olha só a altura zona aqui dela Tá meio de emborcado pro lado Olha só o tamanhão da bicha também, hein Dá pra dar uma volta Fica muito legal Aqui ela ficou com um tamanho interessante de plataforma, né O bom da de 8 metros Que é sempre isso, cara De 8 metros tudo é grande Plataforma é grande Tá com um espacinho aqui Que a gente... Essa escada de marinheiro aqui, né Que o pessoal usa pra passar aqui pelo lateral Lembrando, essa escada é pra você colocar o pé E conseguir passar pra cá, né Tá, né Isso aqui não é um espaço pra você subir com os dois pés bonitinho Porque senão ia comer muito espaço aqui E aqui ela tá com um bancão em L, né Um L Fica bem bacana pra esse tamanho aqui Não adianta você fazer esse tipo de banco estufado Numa embarcação pequena Muito estreita Que não fica legal Ficar com muito canto morto Porque, tipo, quem senta ali no canto Não dá Porque senta um, dois aqui Ali no canto não senta, entendeu Pra capacidade máxima, tipo assim Pra levar muita gente Eu não gosto Não gosto Desse tamanho, tá bom Mas, tipo assim É um charme muito bacana Como eu não gosto de levar gente Então pra mim podia fazer Banco em U, banco em L, W, Y Quanto menos gente desse pra levar Melhor ainda Menos desculpa eu ia ter que dar pros outros Não levar E aqui na frente Estufamento duplo Estufamento duplo mesmo, né Tudo bem bacana Toda 3mmzinha aqui Eu acho que é 3mm Pode ser que o fundo seja de 4mmzinha De olho assim Não dá pra saber, né Tudo Sol da aldia Super robusto Qualquer dia eu vou fazer um teste Pegar um barco Véio que tá emborcado lá atrás E pegar outro barco De outro material E fazer um teste assim De pegando alguma coisa E tacando no barco Pra vocês verem como não acontece nada A não ser que seja Uma porrada muito forte Aqui tem uma V-Max Que tá começando a fabricar Que é o início Do início Do início Da lancha, tá bom Essa aqui pelo tamanho Aqui deve ser O fundo dela É um 6,5mmzinha E a lateral é maior Deve ser tipo uma de 6,5mmzinha Com a polpa lançada Se eu não me engano, né Aqui E aqui a lanchinha Que tá começando No início A borda dela Dá pra ver Que tipo assim A borda vai ser até Bem alta Aqui o tamanho da borda Deve ter uma borda Aqui de uns 75mmzinha Pra lancha De alumínio Dessa nossa aqui Eu sempre falo A borda até tem Uma altura boa 75mmzinha 70mmzinha Porque o corte Nossa A água Simplesmente Ela vem e corta E cai A água não corta E joga pra dentro Do barco Perdão Então por isso Que tipo assim Não precisa ter A borda tão alta Pra navegar Por exemplo No mar Com um barco Desse aqui Lógico Borda alta Dá aquela sensação De segurança Sensação Mas o que importa Mesmo é a navegação Entendeu Se fosse por isso Pérbos não navegar Em qualquer lugar Porque a borda é baixinha Aqui a gente tem Mais alguns Aqui semi-chata Fabricada Semi-chata 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 Aqui Tudo bem bacaninha Padrãozão, né Plataforma Banco Plataforma Aqui feito Mais canoa Mais canoa Aqui pra fabricar Olha só Canoinha aqui De 8 Também Duas canoas Tem 5, 6 canoas Só prontas Muito pouco canoa Rabetinha aqui ainda Aqui a canoa de 12 Grandona de 12 Tá pronta já, né Olha só Isso aqui é muita canoa Pelo amor de Deus Bora contar Olha quanto banco tem Vamos fazer o cálculo De quantos pessoas Dá pra levar Um banco Aqui leva uma Uma pessoa Aqui leva duas Três pessoas Aqui Vou fingir que só leva duas Cinco Aqui piloto Copiloto Também só pode ser dois Sete Aqui é dez Já Três pessoas Dez Treze Dezesseis Dezenove Vinte e dois Vamos dizer que dá pra levar Umas vinte e cinco pessoas Aí o cara vai olhar Vai dizer Meu amigo Vinte e cinco Isso aqui é um metro e quarenta No interior É Você faz o que você quiser Tá bom Tá aqui prontinha já A embarcação O reforço Tudo Lembrando Isso aqui gente É doze metros É muito grande Fundo tem que sair de três milímetros Não dá pra fazer uma canoa Tipo assim A canoa No máximo No máximo No máximo Dá pra fazer Tipo assim Pra ficar Dependendo do motor Uma de dez metros Toda de dois Até uma de doze Daria pra fazer Toda de dois milímetros Lógico Se fosse pra pôr um motor Muito pequeno Tipo colocar um sessenta A mão sessenta Não vai decolar ela Sim É só pra Navegar devagarzinho Entendeu Se for pra pôr um motor Pequeno Só pra se deslocar Um quarenta Numa canona dessa aqui Beleza Só pra se deslocar Beleza Agora vai Enfiar um cento e quinze aqui Fundo de três Tem que ser mais reforçado Porque é tão grande Tão grande uma embarcação dessa Ela tem uma linha de construção aqui Pra vocês terem ideia A canoa tem uma linha de construção Pra vocês terem ideia Do que eu tô falando E tem um motor aqui grande Cento e quinze Cento e cinquenta Duzentos O motor ele rotaciona A hélice pra cá A embarcação Ela é uma embarcação De alumínio Soldado O alumínio Ele é maleável Tá Então gera um efeito de torção No casco inteiro Entendeu Gera um efeito mínimo Mas gera Só que logicamente O efeito que é gerado De um quarenta Pra um trezentos É absurdamente diferente Pega um barco esportivo E amassa a manete Com o trim pra baixo Com o trim pra baixo Você vai ver que o barco entorta Aí quando você levanta o trim O barco navega De maneira retinha Já viu o vídeo Que a gente fez Daquela Slink 115V Max Pois é Navega retinha Com o trim alto O trim muito baixo Dá uma entortadinha Mas por quê? Porque o barco é leve Entendeu? Mas dá pra navegar tranquilo Eu tô só falando Por questões de estrutura Lancha lá e trouxe três minutos Porque como eu falei O alumíniozinho aqui É maleável O alumínio é maleável Ó Lógico Pegar uma chapinha mais grossa Dessa aqui De dois Já é mais difícil entortar Mas Entorta do mesmo jeito Entendeu? E aqui do lado Mais canoa Legal que essa canoa Essa de 8,40 Que tá montando aqui Lembrando ó Tudo armadinho Tudo bonitinho Pra ficar bem alinhadinho Aqui a canoa A canoa de 8,40 Aqui Eu olhei rápido Eu pensei Pô é uma de 6 Velho Não é uma de 6 É uma de 8,40 É porque essa aqui É um absurdo de grande Aí gera esse contraste Muito grande né Da canoa Por conta disso Essa aqui Pela altura da popa dela Tá parecendo até Que vai ser canoa Pra colocar Vai ter uns modelos Que a gente vai pôr 40 Outros 60 HP Entendeu? Aí muda A altura do espelho de popa Só que a borda Também é baixa E dá uma enganada também né Uma coisa bem legal Que eu esqueci de mostrar Que de vez em quando A gente faz num barco de trabalho É isso aqui ó Eu gosto muito Ela tá num Ela vai tá num carrinho Vai baixar Relaxa Mas eu gosto muito Dessa escadinha aqui ó Que põe na proa Pra pessoa poder subir aqui ó Levantei tudo Vou baixar aqui ó Tá mexendo até a canoa do lado Mas essa escadinha é bem bacana Aqui esse estilo Pra tá utilizando né E é fácil de tirar Tá Mas ao mesmo tempo Quando ela prende Pode ter certeza Que ela fica bem fixa Ficou bem bacana Isso aqui Fica bem funcional Porque aí a pessoa Como a popa lá É pra pôr um 40 Você não tem a popa lavada Lá pra pessoa ficar embarcando Não tem plataforma E aí a lateral Não é uma lateral baixa É ruim de embarcar pela lateral né A não ser que você esteja num pier Num local bom pra embarcar Aí embarca pela frente né Tá ali a escadinha Parar na praia de provos Embarca né Lógico Tudo a gente faz De acordo com a necessidade do cliente né O cliente que tem essa necessidade Nós resolve o seu problema Então esse vídeo que eu queria trazer pra vocês Mostrando um pouquinho os barcos que estão em fabricação né Algumas coisas diferentes Tá começando o lanche ali Tem outra equipe que vai começar a lancha Sempre vai ter canoa semi-chata pra tá fazendo No momento que a gente tá Nesse momento Se Deus quiser nunca vai parar né E a gente sempre vai tá fazendo aí Várias lanchinhas Embarcações Tem algumas lanchas também Que nesse meio tempo Que eu fico de uma semana E poucos tempos Entre esse vídeo e outro Que fica pronto E vai lá pra pintura Tá bom Mas pra não alongar muito esse vídeo Não mostrar muito modelo Vou terminar por aqui Se você gostou desse vídeo Deixa um like Lembrando A gente tem a área de membros aí Também isso ajuda demais Se quiser virar um membro No canal Isso é bem bacana Tá pra falar a verdade pra vocês Dá uma animada E manda também ideia de vídeo aí Na descrição Pra gente tá fazendo pra vocês Porque nesse momento de seca Por exemplo Eu não tenho como fazer vídeo De teste de barco Pra vocês Tem muita coisa que não dá pra fazer Na água Porque não tem água Um abração Vá com a mais forte Vá de Titã Vá com a mais forte